Vamos tratar da emenda 45, 57, 84, 89, 91 e 92. Essas emendas dizem respeito ao que nós aprovamos no texto, que é aquela questão de ter a coligação, mas contar individualmente o coeficiente por partido, que é um avanço grande. Nós estamos em tese acabando com as coligações. Essas emendas pretendem trazer de volta a coligação, fazer o cálculo do coeficiente, somar dos votos e deixar que a forma de ingresso seja através dessa sistemática que nós não aprovamos. Portanto, o parecer é contrário a todas essas emendas, mantendo o avanço na prática do fim das coligações para candidaturas proporcionais. Muito bem, senhor relator. Eu vou conceder a palavra à senadora Vanessa Graziottin para encaminhar a votação. A palavra, vossa excelente. Responde cinco minutos. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras. Senhor presidente, eu sei que, em relação a essa matéria e por outras votações que nós já tivemos no plenário, o meu voto é um voto vencido. Entretanto, presidente Renan, eu gostaria de chamar a atenção para uma questão. Eu compreendo a sua preocupação quando levanto o fato de termos votado numa lei ordinária a abertura de uma janela não sendo isso possível, em decorrência de se tratar de uma matéria constitucional. Eu quero utilizar o mesmo argumento de vossa excelência, senador Renan. A coligação, ela existe e é possibilitada por uma exigência constitucional. O Supremo Tribunal Federal, em decorrência do Congresso já ter acabado, proibida a coligação, o Supremo Tribunal Federal votou e rejeitou o fim da coligação, deixando claro que isso se trata de uma matéria constitucional. O que é que está diante de nós? Uma proposta apresentada pelo senador Romero Juca, que não acaba com a coligação. Ela apenas não permite que sejam computados a cesta de votos entre os partidos que compõem a coligação, sendo possível somente esse cômputo através da Federação. Olha, senhor presidente, isso é uma manobra. Isso é uma manobra. E por que a manobra? Porque essa Casa já votou um projeto de emenda constitucional e aprovou, por emenda constitucional, o fim da coligação. Só que chegou na Câmara dos Deputados, a proposta não passa. A proposta não passou. E qual o caminho que se buscou? Exatamente esse o caminho. O caminho de acabar com a coligação pelas avessas. Tentando burlar a legislação brasileira e a Constituição Federal. Eu quero dizer que, mais do que ninguém, o nosso partido, o PCdoB, concorda que é preciso que hajam regras para que não se proliferem partidos políticos. Mas essas regras não precisam ser a proibição, porque a proibição foge a regra constitucional da liberdade partidária. Nesse mesmo projeto que nós estamos votando, existem uma série de regras, uma série de exigências que vão impedir a proliferação de partidos políticos. Um partido, para sobreviver, ele vai ter que ter diretórios permanentes em pelo menos metade dos estados brasileiros, em pelo menos 30% dos municípios em cada estado. Quer regra mais rígida do que essa? Não há regra mais rígida, senhor presidente. Então, não há necessidade. Podemos trabalhar o tempo de televisão também. Não computar o tempo de televisão dos partidos pequenos para a candidatura majoritária. Podemos fazer isso. Aí acaba a possibilidade da venda de legendas. Aliás, ninguém vende uma legenda se alguém não comprar. Se alguém não comprar. Então, eu faço o último apelo, presidente. Conheça a posição dos meus colegas parlamentares, a posição de todos em relação à matéria. Mas essa é uma questão que nós não podemos ir na contramão do que a Câmara já decidiu. A Câmara já tem votado de forma reiterada, que não concorda com o fim da coligação. E a gente... Mas, senador, isso aí não enrola ninguém. Olha, não acaba a possibilidade de irmos daqui para a Câmara dos Deputados. Caminhando é possível, mas não há espaço para caminhar. É óbvio, é óbvio que o que está acontecendo aqui é uma manobra. Nós estamos diante de uma manobra, uma manobra para tentar acabar a coligação de qualquer jeito. Então, eu faço um apelo, presidente, que possamos caminhar em comum acordo com aquilo que a Câmara determina. Aliás, a coligação, ela serve para candidaturas proporcionais. Então, por que não deixar a Câmara de Deputados, os deputados, que são eleitos pelo voto proporcional e não o Senado, definir a matéria? Mas não, insistimos em manter e acabar. Então, eu faço o último apelo a meus companheiros, colegas, senadores e senadoras, para que rejeitemos essa proposta do relator, aprovando a emenda de número 45. Muito obrigada. Senador Eunice Oliveira. Então, presidente, para dar velocidade à nossa votação, o PMDB encaminha o voto favorável ao texto original e, obviamente, contrário a essas emendas. O PMDB encaminha favoravelmente ao texto original e, contrário às emendas. O PSB vota com o relator e, contrário às emendas. O PSB vota com o relator e, contrário às emendas. O PR vota com o relator também. Vota com o relator. O PSD com o relator. Pessoal com o relator, senhor presidente. Pessoal com o relator. Senhor presidente. Com o relator. Senhor presidente, eu acho que isso aí ajuda substancialmente a acabar as coligações. Essa casa, hoje, vai dar uma demonstração de cidadania. Acho que três pontos de tudo que se votou aqui, a gente vai responder o grande anseio das urnas e o senador Jorge, que tanto cobrou. A questão do financiamento de empresas privadas, a janela aberta democratizando. E agora essa questão. Então, o PDT acompanha o relator, senhor presidente. O PDT acompanha o relator. Senador Donizete, como vota o PT? Presidente, o PT vota a favor da emenda, mas eu queria manter o destaque da emenda que eu apresentei, de três emendas que eu apresentei, que é a 92, a 91 e a 74. Eu queria manter o destaque. Isso é mais adiante. A gente vota sim, mas quer manter o destaque. Tá. A gente vota com o relator. Como vota o PDT? O PT é com o relator. Presidente, o PCdoB vota sim, senhor presidente. O PCdoB vota sim. PTB? PPS sim. PPS sim. O PT não pode votar a favor de coligação proporcional? É não. Desculpe, é não. O PT vota não. PSB, como vota? Não. Obrigado, Donizete. O DEM, como vota? Não, presidente. O DEM com o relator. Não com o relator. O PP, senador Benedito. O PP vota com o relator, senhor presidente. Com o relator. PR não. PR não. PSC não, presidente. PSB não. Nós vamos anunciar a votação e proclamar o resultado. PSC. PSC não. Presidente. Presidente, não apenas, só para registrar, meu partido encaminhou o voto não, mas nós conversamos com a bancada e eu e o senador Lindeberg, solidariedade histórica ao PCdoB, vamos votar contra a proposta do senador Romero Juca. Nós vamos proclamar o resultado. Sim, dois votos, não, 68 votos estão rejeitadas as emendas. As emendas 45, 57, 84, 89, 91 e 92, sobre o cálculo de coeficiente em coligações de parecer contrário do senador Romero Juca.